Aloha fãs conectados conosco aqui no Brava Connect, um bom dia a todos Quinta-feira o solzão nasce lindo, maravilhoso, de acordo com os gráficos do Surf Guru Estamos recebendo ondulação de leste e sudeste Com séries de um metro, com outras séries maiores agora no período da manhã Ele começa a perder força por volta das 15, 16 horas da tarde O vento acorda no quadrante norte, virando no período da manhã para nordeste Com ventos médios de 5 quilômetros, com outras rajadas de até 25 quilômetros Vamos para o que importa, porque a galera quer ver onda A galera quer ver o que está acontecendo no mar Vamos aproximar a câmera lá, está um pouquinho torta essa câmera para vocês Muito bom dia, vocês que ainda não curtiram o nosso canal aqui no YouTube Fica a dica, curta o nosso canal Ative as notificações Olha ali, boa direita que entrou aqui para dentro do canal Então galera, a maré seca foi às 6h53 da manhã Ficando cheia somente ao meio-dia e 47 Aí ela começa a secar novamente Ficando seca somente às 7 horas da noite Olha, boa a esquerda que quebrou ali Está rolando altas ondas Praia Brava está para quem sabe surfar A formação está um pouco irregular, está bem balançada as ondas Tem boas ondas ali Vou ajeitar na nossa câmera para vocês Parece que ela está torta Aí, agora sim Agora ficou surreal a parada Começando essa quinta-feira Amanhã é dia do programa Longarino Seu programa de surf da 94.9 Rádio Univali FM E lembrando aí que os nossos apoiadores Que nos ajudam a estar aqui todos os dias Backdoor Pub, é sua melhor casa aqui em Itajaí Peça já pelo iFood Traga o seu filho para aprender uma arte marcial conosco Grace Barra Praia Brava Está precisando de manutenção no seu jardim Procure a Toca Especial Garden Está precisando de prancha Procure o Loura Surfboard Que cai sushi bar O melhor sushi aqui da Praia Brava Venha conhecer o novo espaço Fica aqui na Lauro Mousse Número 180 Pensou naquele pãozinho especial de manhã Aquele bolo artesanal Totalmente Totalmente natural Procure lá o Damassa BC no Instagram Peça agora de manhã No período da tarde eles entregam na porta da sua casa Mercearia Economize O seu melhor preço aqui na Praia Brava Porto Grill Churrascaria e restaurante Fala que você escutou aqui no Boletim das Ondas E você vai ter um presente especial por ali Lembrando a todos os nossos amigos e fãs do mundo do esporte A maré estava seca às 6h53 da manhã Então ela vai estar enchendo agora no período da manhã bastante Tá Ela vai encher bastante ainda hoje Ela vai ficar seca somente às 7h da noite Temperatura local aqui em Itajaí de 20 graus Sol nasce ali entre nuvens Após aqui o Boletim das Ondas Vocês acompanharão Informações da nossa querida meteorologista Cátia Braga Ela mesmo Que chega atualizando todas as informações Do Mundo do Tempo pra nós Não se esqueça de compartilhar o nosso canal Ativar as notificações Deixar o seu like Comentário E compartilhar é só assim Para o YouTube entender que nós estamos aqui Todos os dias atualizando vocês Sobre o Mundo das Ondas E também Tudo aquilo que vem acontecendo na Praia Brava e região A Associação de Surfe Praia de Itajaí Está com uma campanha para angariar novos sócios Corre para lá para o portal da SPI-SC.com.br Vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região As primeiras pessoas que se afiliarem agora Terão 50% de desconto e de quebra Vai ganhar um boné da SPI Ou uma camiseta Então tem vários planos lá Aproveite para acompanhar as nossas informações por lá O Surf Guru Melhor portal de previsões das ondas do Brasil Sempre dando esse apoio para a gente E também divulgando as nossas imagens Aqui do lado esquerdo do vídeo Você vai ver os gráficos espétricos Para as pessoas que estão nos assistindo Através dos portais do Surf Guru Não deixe o seu lixo na praia Pague seu ingresso toda vez que você vira areia Não custa nada Retire ali pelo menos 5 micro lixos E vamos garantir para as próximas gerações Esse lindo paraíso Praia Brava que amanhece linda, maravilhosa Nessa quinta-feira Olha a boa série que entra ali Vamos pegar ela Acabei batendo no tripé aqui, gente Desculpa Mas tem as ondas ali Tem mais uma outra série entrando aqui Vamos tentar acompanhar ela E como eu falei Pague seu ingresso toda vez que você chegar na praia Cate aí 5 micro lixos Leve até o lixo Isso é uma ajuda que Vamos dar para as próximas gerações E também preservar o nosso lindo paraíso Praia Brava Tem boas ondas por ali E eu vou ficando por aqui Galera, corre para o nosso canal do Youtube Aproveite para acompanhar o boletim completo das ondas por lá Deixe o seu like, comentário, compartilhe Um ótimo dia de sol que nasce aqui na Praia Brava Um dia lindo, maravilhoso Mas a construção civil já começou por aqui pela Brava Logo cedo Vamos preservar a nossa querida Praia Brava Estamos aqui nesse paraíso Acompanhe as nossas informações através do portal da SPI tracinhosc.com.br A Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava Pede para todos os seus visitantes e moradores Que ajudem a preservar a nossa querida Restinga Isso mesmo Aqui a área de proteção permanente A área da Coruja Buraqueira Um pouco mais ao lado aqui Elas estão ali Nesse segundo tronco do vídeo Tá? Elas estão Bem ali Elas estão lá, inclusive Bem na reta aí Do posto de guarda-vida Essa é uma área de preservação permanente Por favor, não faça barulho nessa região Não escute som alto na beira da praia Com a sua caixinha JBL Você não gostaria que a sua esposa grávida Estivesse com aquele som estorrecedor no ouvido, né? Então vamos ajudar para as próximas gerações Esse lindo paraíso Eu vou ficando por aqui A qualquer momento eu retorno Nas plataformas da SPI E também do Surf Guru Atualizando o mundo das ondas Atualizando tudo o que vem acontecendo aqui Na nossa praia brava querida Preserve Olha que dia lindo Então fiquem conectados conosco Amanhã tem o programa Longarina Na Rádio Unival FM 94.9 Você pode nos ouvir através da web No univali.br barra rádio Eu vou ficando por aqui A qualquer momento Como eu já falei Eu retorno aqui ao vivo Trazendo informações da nossa querida Praia Brava e região Não deixe o seu lixo na praia E preserve o meio ambiente Tenham todos uma ótima quinta-feira Um ótimo dia E vamos que vamos, galera Nessa quinta-feira O sol vai predominar Durante todo o dia Mas tem mudança no tempo No final da tarde Tem a presença de uma frente fria A chegada dela Mas ela chega lá pelo oeste Meio oeste E vai ter chuva por lá Principalmente nas cidades Que fazem divisa com o Rio Grande do Sul Mas na região de Itajaí É só nebulosidade Olha, as ondas vão ficar Em torno de um metro E oito, quase dois metros E vento pode ficar forte Vento nordeste, viu E pode ficar forte Em torno de 60 km por hora Rajadas, claro E deixa eu te contar Que as temperaturas ficam altas Começa o dia com 12 graus Até friozinho, né Mas a máxima 28 graus, viu Por hoje é só Amanhã eu estou de volta Com mais informações do tempo Saudações meteorológicas E a próxima Obrigado.